E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o Super City 2.7518 42P Tá? É um pneu aí que a maioria do pessoal já conhece, é ótimo no dia a dia, aguenta bem na chuva, não deixa você escorregar Tá? A maioria dos pneus aí que vem de fora não aguenta chuva, esse aqui não, esse aqui é feito pra cidade mesmo Aguenta o tanto do dia a dia, tá? Ótima aderência no solo aí Resistência, dura mais quilometrais que os outros, tá? Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Paulista 575, esquina com a Brigadeira, no segundo andar, sala 213 Quem quiser comprar pelo site upmoto.com.br Quiser comprar pelo WhatsApp ou tirar alguma dúvida é 011-99806-7042, beleza? Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente aí, um abraço